Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Venglorio! Meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês mais uma ranqueada solo. Isso mesmo! Hoje eu vou tentar aqui jogar com um dos heróis mais recentes, o Baron, a Lyra ou o Samuel. Mas se não der aí, eu vou com outro herói aí, suporte ou lane. Mas parece ali que... Peraí, será que eu vou na jungle? É, eu vou na jungle aqui, eu sou o segundo da fila e já dar um ban ali no Samuel e também dar um ban no rei. Bom, o último ali aceitou em suporte, caso ele não quisesse aí jogar de suporte eu iria. Mas como ele pegou, não tem problema. Minha equipe ali já garantiu um lance. Isso foi bom. Não mostramos aí qual será nosso lane, nem nosso jungle por enquanto. E agora é vez da equipe aí, vermelha, escolher. Vamos ver quais serão os heróis que eles irão escolher. Dependendo da composição deles, irei fazer a nossa aqui. Como irei jogar na jungle, não vou jogar mais agora com o Baron. Não gostei muito dele na jungle. Curti mais ele na lane e pegaram ali uma Castro. Bom, a Castro é um herói aí que ela tem vida baixa. Eu acho que um Taka aqui vai dar muito trabalho pra ela. Não sei se ela vai na lane ou na jungle, mas um Taka eu acho que é uma boa decisão. Tem um Glaive também ali que pode destruir ela, mas gravei uma partida ranqueada recentemente com o Glaive. Então vamos aqui, Taka, que é um herói que vocês vêm pedindo muito. Agora eu tô na dúvida com a skin. Eu acho que eu vou com a skin 2 mesmo, porque eu gosto muito dessa skin. Transformação! E olha só quem voltou, pessoal! Duvido vocês adivinharem meu nome, hein? Isso mesmo, Kakachizito! Haha, moleque! Então vamos lá. Tô de volta aqui com o Taka, finalmente jogando com ele. Cara, faz muito tempo que eu não brinco aqui com o Taka. Espero que essa máscara ninja aqui não esteja atrapalhando a qualidade do áudio. Mas caso atrapalhe, daqui a pouco eu vou tirar, pessoal. Calma aí, deixa eu incorporar aqui o ninja. Vamos pra cima. Cadê a Laira? Isso, meu filho, já começa assim. Já começa agressivo, pai. Ó, pai, é pai. Então vai no suporte mesmo. Vai no suporte mesmo. Quem vier primeiro aqui, tô sofrendo dano. Pera aí que ele vai voltar. Ele voltou. Ui! Se liga, siga no ninja. O ninja oculta da folha. Kakachizito, ninja que copia. Ah, não deu, não deu. Ah, mas vamos farmar aqui. Não, pera aí, pera aí. Dá, 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 dá. Ah, moleque. A Kestrel ali tá agressiva. Vamos dar recuada aí. Vamos dar recuada. A composição deles aí tá um pouco quanto diferente, cara. Uma Laira e um Ardan ali na jungle. Vamos ver aí qual é a ideia dele. Ó, acho que vai dar pra limpar aqui toda a jungle da equipe adversária. Com tranquilidade. Ó, o Ardan já tá vindo ali. Vou dar uma recuada. Ih, recuada porra nenhuma. Ele tá vindo sozinho, moleque. É, um contra um. Pera aí, pera aí. O bichinho tá batendo forte, moleque. Oita, porra. Eita. Eita, vai ser do seu lado. Correu, filho da mãe. Ele correu ali. Mas tudo bem. Vamos pra loja aqui. Pera aí que eu vou dar um pause. Eu tenho que tirar essa máscara. Isso aí. Agora estou sem a máscara ninja aqui. Espero que o ninja ainda esteja dentro de mim. Ih, pera aí. Isso aí, já peguei aqui mais um item. Uma bota também vai ser bacana. Tem uma poçãozinha aqui só pra não dar mole. Pessoal, você tem que ver o marabarismo que foi pra tirar aqui essa máscara. Só que, claro, eu vou cortar isso aí, cara. Porque ficou o barulho do microfone. Ficou uma bagunça aqui pra tirar a máscara. Ela tava com o microfone em peso aqui. Ih, tá rolando uma treta. Vou recuar, cara. Não vou pra cima, não. Ah, eu vou. Cara, eu vou. Ah, se o Ardan for pra cima, ele morre, hein. Tá indo pra cima. Do lance. Isso, consegui ali. Eita, porra. Cuidado, Vox. Foge, meu querido. Só foge. Foge, foge que eu não vou pra cima, não, moleque. Vou só recuperar a minha vida aqui de Trunks. Então pode ir lá pra base. Agora vamos farmar aqui. Enquanto eu farm, vou perguntar a você, jovem gafanhoto que está assistindo esse vídeo nesse momento. Já deu like hoje? Rapaz, se você não deu like ainda, desce aí embaixo, moleque. Dá um joinha aí embaixo. Pera aí que dá um lag aqui. Deu 551 de like. Opa. Deu 551 de lag ali. Ó, isso é pra munição, hein. Quero ver 551 likes aí em menos de duas horas, beleza? Desafio tá lançado. Então vamos lá. Vou pra cima, hein. Vou agressivar, moleque. Pior que tá complicado, cara. É uma dupla ali que... Pra... Pra o TAC é um pouquinho complicado, porque eles são bem tank. E... Não que a Lyra seja. A Lyra, ela tem menos vida, porém... Ela recupera a vida de forma muito rápida ali. Então... É complicado chegar e finalizar. Então vou ter que focar nesse jogo aqui sempre na Castrel. Ela será o objetivo da nossa equipe. Na minha visão aí, é o herói... O ponto fraco aí dessa equipe, essa Castrel, por conta da curta vida dela. Ela ter pouca vida, então vai ser fácil eliminá-la. Vamos esperar aqui pra ver se ela dá um mole. Pra eu tentar aí causar um dano real em cima dela. Pera aí que vai dar, hein. Ah, moleque. Isso. Conseguimos. Boa aí. Ah, infelizmente ali... O Lince acabou morrendo pro dano da torre. Mas não tem problema. Eu vou ficar aqui com... Ih, Vox. Corre, filho. Corre. Pode deixar que eu pego aí, hein. Ah, cara. Dá pra pegar ali, hein. Vai, vai ficar os dois fugindo? Ih, levei um. Cadê a mana, cara? Cadê a energia? Fiquei sem mana ali. Eu ia usar a segunda habilidade pra recuperar a vida. E ir pra cima ali do Arda. Mas não deu lá muito certo. Será que dá pra eu pegar os outros farms ali? Ih, dá não. Põe a Cachor ali. O Bardock. Dá recuada. Pessoal, o que vocês acharam aí da nova série aqui do canal? A Treta de Guildas. Cara, eu tô curtindo muito fazer aí essa série. Dei uma pausa na batalha de inscritos. Mas não se preocupe. A batalha de inscritos vai continuar. E eu farei o possível pra essa semana ou na próxima gravar algumas batalhas de inscritos aí. E publicar aqui no canal. Vou pegar agora aqui. Essa Cachor antes que ela elimine. Poxa, ela eliminou o Vox, cara. Isso aí. Mas eu consegui finalizá-la. Então tá tudo certo. Eu não morri até o momento. Estou com um frag de 5 barra zero. Cara, a pressão aqui até o momento... Pera aí, a Lyra tá aqui, hein. Ô, Lence. Ela tá ali no mato, Lence. Vai no mato, Lence. Ali, filho. Ó, perigo. Ah, ele quer farmar e então bora. Se a Lyra vir aqui assim, vai dar ruim, cara. Pronto, isso aí. Vamos voltar pra base com segurança. E o que será que eu vou comprar? Eu acho que uma bota 2 aqui vai ser bacana. Porque vai me dar um pouco mais de vida. Além de velocidade aí. E é algo que o Taka precisa muito. Velocidade de movimento. Chegar, bater e correr. Ele é um herói assassino. E herói assassino tem que fazer exatamente isso. Pessoal, falando em heróis, seguinte... É... Os novos lançamentos de heróis aí... É... O pessoal tá perguntando o que eu tô achando. O que eu achei do Baron. E dos outros heróis aí. Bom, seguinte. Eu gostei muito dos outros heróis. Gostei do Samuel. O Baron também é um herói bacana. É... O Lance nem se fala, cara. Eu adorei o Lance. A... Todos os novos heróis aí tão bacana. Porém... Eu gostaria que tivesse mais assassinos no jogo. Heróis que possam ser considerados assassinos mesmo de profissão. Na minha opinião é apenas o Taka e a Koshika. Eu acho que não tem outro herói aí. Com o objetivo de causar dano rápido. E escapar de forma rápida. São apenas esses dois aí. Eu posso até estar esquecendo de algum. Mas eu acho que não. E eu queria que tivesse mais. Caraca, peraí. Ih, me perdi. Cara, eu usei... Ah, Jeff. Usou ultimate no suporte, cara. Ah, velho. Eu errei. Foi sem querer. Fiquei um pouco nervoso ali falando. E usando as habilidades ao mesmo tempo acontece. Até o Jeff erra, cara. Não, na verdade ali foi uma homenagem a nosso amigo aí, Holly Goku. Abraço, meu querido. Gosto muito do Holly Goku. E foi uma homenagem aí a ele. Ninguém foca no suporte melhor que ele. É o que eu tô fazendo, cara. Foca no suporte que eu te dei. Eita, Jeff. Ah, moleque. Vou morrer, hein. Caraca. Não. Porra. Cara, o Lance me salvou ali, cara. O Lance jogou pra caramba, moleque. Que isso? É um deus? Não. Isso aí. Eu peguei aqui o último kill. Eu achei que ele ia morrer, cara. Mas jogou pra caramba. Merece o Oscar, cara. Um dos melhores suportes aí que eu joguei, hein. Que isso. O cara foi um deus. Evitou minha morte ali. Eliminou dois. E deu uma assistência ali ainda no final. Jogou pra caramba. Eu acho que dá agora pra gente pressionar aqui essa goldmine. E continuando aqui, pessoal. Nosso papo cabeça que aqui nós jogamos, nós conversamos, trocamos ideia moral. Enquanto joga... É, o jogo aqui é assim. Aqui no canal do Jeff é assim, cara. Não fica parado, não. Enquanto estamos farmando aqui, vamos trocar ideia. E peraí que tá chegando ali alguém. Jogaram flare. Mas eu quero pegar esse farm, cara. Não vou perder, não. Isso aí peguei ainda. Ih, deu ruim demais. Sinalizaram ali. Será que eu escapo, cara? A bota tá quase. A bota tá quase. Isso. Usei ali a ultimate pra fugir logo em seguida a bota, cara. Sou muito bom no escape, hein. Oh my God. Oh, Vox. Por que não deixou pra mim, cara? Que maldade. Ah, você não tem Jesus no coração, não, filho? Deixava o farm pra mim, filhão. Agora eu acho que tá tudo seguro. Então, vamos conversar, pessoal. É o seguinte, eu tô pensando aí em desenhar, como alguns de vocês aí podem não saber, os novatos, mas eu desenho há um bom tempo e digamos que eu sou um intermediário aí nesse assunto e eu fiz alguns desenhos já de Vinglory aqui pro canal. Tô pensando até em fazer outros desenhos e peraí que vai rolar uma treta e já já continua o assunto. Eu quero a castra, o cara. Mas cadê ela? Ah, não deu pra pegar ela. Ah, vou morrer. Tá de brincadeira. Escapa, Jeff. Ou o time que passou direto ali, o lance tá jogando um absurdo. Tá um deus esse lance. Vou tentar pegar lá. A Jeff deu muito mola agora. Pediu pra morrer. Eita porra! Boreu. Então, transição. Vou meter a peixeira nesses miseráveis agora, minha arma ninja aqui. Espera que vai começar aqui já, vou botar minha preencheira aqui no lado. E vamos lá. Começou aqui. Comprei ali um Sonoblade e um Tornado. Eu vou fazer o... Essa build aqui, pessoal, o que estou fazendo é o seguinte. Eu faria uma build mais com dano critical e velocidade. Eu quero chegar e causar um dano alto, rápido. Pra não tentar... Acho que eu não quero estancar muito. Quero chegar e finalizar rápido. A Lyra, ela tem pouca vida. A castra também. Então, vou forçar nisso aí. E continuando aqui sobre a questão do desenho, pessoal. O seguinte, eu quero saber da opinião de vocês aí sobre qual tipo de herói seria bacana pro Venglory. O que você gostaria de ver? Ah, tá difícil de conversar pra ele que tá rolando treta aqui. Eu vou pra cima aqui da caixa. Cadê ela? Oh, my God. Já quase é um dano. Tô indo pra cima agora ali. Da Lyra que correu pra longe, cara. O portal tava no caminho ali. E eu acabei perdendo todo mundo. Será que eu consigo pegar aqui ainda o suporte? Eu acho que sim, hein? Ele tá pertinho. Isso. Oh, cara. Tava com escudo. Mas tem que morrer. Boa, morreu. Isso aí. Esse pra nossa equipe. Então, pessoal. Seguinte, eu gostaria que vocês comentassem aí qual tipo de herói vocês gostariam de ver aqui no Venglory. Quais as habilidades dele. Qual a aparência dele também. Que se as ideias de vocês forem bacanas aí, eu irei desenhar isso aí. Irei desenhar um herói aqui. Uma fan arte de um herói que não existe. Irei criar junto com vocês um herói. E caso a nossa criação fique realmente bacana e temos uma habilidade, até uma história dele aí bem montada. Eu irei enviar todas as nossas criações, as histórias, as artes, as habilidades pra Super Evil Megacorp. Que é a empresa responsável pelo Venglory. Pra quem sabe até possa inspirar os artistas lá. Peraí que eu vou conseguir eliminar a Lalaira. Ih, o Vox ficou ali com ele. Cara, tá complicado eu usar ali o reflexo e minha primeira habilidade pra sair da Ultimate. É melhor o lance recuar um pouco, mas não. Dá pra levar, cara. Boa. Agora é só o suporte. Isso aí. Ótima. Vamos lá. Agora dá pra pressionar essa torre e até levar a Gold Mine. Então, pessoal. Se nossa criação aí ficar realmente bacana, irei enviar aí pra 100 Super Evil Megacorp. Quem sabe então podemos até influenciar a empresa a criar o nosso herói. Cara, eu acho que essa ideia é bacana. O que vocês acham? Fala aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Se vocês curtirem mesmo, irei fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre isso com mais tempo. Porque na partida é complicado, cara. Na partida aqui é flenético, é jogando, é falando ao mesmo tempo. Não dá pra passar todo o recado certinho pra vocês. Ó, eu já tava tomando dano ali da Gold Mine enquanto falava. Mas caso vocês curtam aí, comentem que farei um vídeo falando sobre isso. E tentaremos aí entrar em um acordo, conversar, criar uma história aí todo mundo junto. Quero ver esse quase 50 mil inscritos junto criando um herói. Cara, vai ser épico isso aí. Sou ansioso pra caramba pra desenhar esse herói aí que iremos criar juntos. E claro, vamos pensar aí também na história, cara. E vamos tentar ser originais. Nada de copiar de outros jogos ou alguma coisa do tipo. Vamos pensar em algo bacana. Eu não quero pensar isso sozinho, porque é muito difícil, cara. Nem a Super Evil Megacorp cria os heróis apenas como um artista. Uma equipe toda junto ali, pensando junto. Uma empresa toda trabalhando em ciclonia pra poder criar um herói bacana. Então vamos fazer isso aí. Cara, até o momento nosso frag tá de 9 barra 1. 14 minutos de jogo. Tá um jogo aqui que até o momento está totalmente dominado pela nossa equipe. E a equipe adversária está com uma situação complicada. Estou indo pra cima aqui. Nossa, causei um dano pra caramba ali na live, hein. Mas tem mina, tem tudo aqui. Complicou. Ah! Eu esqueci do portal, cara. Boa, Vox. Boa, Vox tá jogando um absurdo, cara. Minha equipe aqui tá jogando muito. Eu fiquei um pouco aqui recuado pra recuperar a vida. Ó o lag. Deu 800 ali de ping e ainda o ping continua alto. Vou tentar levar essa torre aqui. Tá quase. É, eu tive que recuar ali porque eu fiquei com medo dos inimigos avançarem. Mas aí, olha isso, cara. Olha o que o Vox fez. Jogou um absurdo. Agora é só partir pro abraço, moleque. É partir pro abraço. Isso aí. Levamos uma torre. A última agora. Pra poder partir pro... Eita, deu um da porra! Caraca, moleque! Olha o dano ali que a Kestrel causou. Ah, mas eu vou ficar aqui no Cristal, cara. Eu tô com pouca vida. E eu quero finalizar isso logo. Eu não quero morrer e ter que voltar pra aqui de novo, não. Então, isso aí. Finalizamos o Cristal. Faz uma vitória. Ranqueada aqui pra gente. Foi um bom jogo. Meu frag final acabou sendo de 9 barra 1. E essas foram as builds desse jogo. O placar das equipes ficou 21 a 5. Ótimo jogo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha. Gostei. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais conteúdos de Vinglory aqui pro canal. E se for novo no canal, por favor, inscreva-se aqui embaixo. Para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!